Olha que coisa mais linda Um doce balanço, caminhando no mar Moça do corpo do lago do sol de panela O seu voo lançado é mais que um poema É a condição mais linda que já vi passar Ai, por que estou tão sossego? Ai, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo...